5, 4, 3, 2, 1 Agrupem-se aqui, agrupem-se Agrupem-se aqui, agrupem-se Agrupem-se aqui Inferno Eu estou curado Impulso de velocidade É tão bom que até assusta Agrupem-se aqui Agrupem-se aqui Juiz! Vai tomar caju! Do que você vai ir? Sim! Inferno Idiota Saudações. Comecemos. Agrupem-se aqui. Fechou. Obrigado. Sim. Juntem-se a mim. Grato. Bambu... 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 Sozinho! O que é isso? É tão bom, é tão bom, é tão bom que aqui é ações. Eu sou um vitorioso dessa vez, irmão. Obrigado. Preciso de vida. Tu! É hora de curar. Obrigado. Beleza, gente. Isso é falta de lucrilhos. Ainda não. Beijo. Acompanhem a batida. Enfrentem-me. Faltam 60 segundos. E aí? Isso é falta de lucrilhos! Estou pronto. Estou em chamas. Eu sim. Faltam 30 segundos. Faltam 60 segundos. O que é 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 o que é? A gente se encerra. Vitória. Jogada da partida. É a partir de lá... É. É. Tchau, tchau.